O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, do PSD, publicou uma homenagem que viralizou nas redes sociais. Ao celebrar a final do 30º Campeonato de Karatê em Tercilhos, Alckmin citou uma frase do famoso personagem do filme Karate Kid, Mestre Miyagi. Além de citar a frase do filme, que foi indicado a dois Oscars, o vice-presidente também fez uma saudação característica dos asiáticos. O vídeo foi postado nas redes sociais do próprio Geraldo Alckmin. Nas últimas semanas, o vice que acumula o Ministério da Indústria tem adotado esse tipo de postura e, claro, tem sempre viralizado também nas redes sociais. Quem está com a gente na live, o canal Jovem Pan Grupo RIC, vai acompanhar o vídeo desse momento inusitado, que gerou muitos memes na internet. Claro, o pessoal também não perdoa nada. E aí, quem está com a gente no carro, escutando no rádio, também escuta um pouquinho como é que foi tudo isso quando o Geraldo Alckmin estava ali, né, entre apoiadores e fez todo esse gesto. Vamos ver. Amigas e amigos, hoje é um dia muito especial para a comunidade karateísta brasileira. Chega ao fim o 30º Campeonato de Karatê em Tercilhos, que contou com a participação de 3 mil atletas de todo o Brasil. Esse foi um dos maiores eventos de karatê do mundo. O ginásio Mauro Pinheiro, no Parque de Ibirapuera, ficou pequeno para tantos karatekas que treinam com muita disciplina e enchem de orgulho o nosso esporte. Parabéns à Confederação Brasileira de Karatê Interestilos pela organização do campeonato, nas pessoas do Oswaldo Messias e da Mônica Fernandes. E parabéns aos nossos atletas, aos seus pais e familiares, que os incentivam nessa jornada. Lembrem-se sempre do ensinamento do mestre Miyagi, em Karate Kid. A vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar. É, vai lembrar que Alckmin foi governador de São Paulo por quatro vezes e em toda a sua vida política foi reconhecido como um político sem carisma. Inclusive, até ganhou lá o apelido de picolé de chuchu, dado por um adversário de esquerda, quando o Alckmin disputava as eleições justamente contra o próprio PT. Aliás, o Alckmin foi vítima do dossiê dos aloprados. Era contra ele, o dossiê lá. O pessoal comprou o dossiê. Na época, o Aloysio Mercadante estava envolvido. Enfim, é isso. Novos tempos para Geraldo Alckmin. Um homem de esquerda que quer fazer piada com base nos filmes que assistiu. Está viralizando aí na internet. Geraldo Alckmin, que nesse momento é presidente em exercício, porque o presidente Lula está em viagem internacional. Esteve em Cuba no final de semana. Nesse momento já está em Nova Iorque. Vai fazer o discurso de abertura da Assembleia das Nações Unidas amanhã. E aí, viu, Marco, acaba de ter a confirmação aqui na imprensa que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceitou um horário para reunião com Lula lá em Nova Iorque. Devem se encontrar, devem conversar. A gente fica até com um pouco de medo. O que vem aí desse encontro de novas falas do presidente Lula também em viagens internacionais. É isso. Manu, olha só. Informação que acabou de sair. Foi divulgado, inclusive, pelo ministro Flávio Dino. Daqui a pouquinho o Tarcísio vai colocar aqui para quem está na live, mas eu já leio para quem está no carro. O Flávio Dino afirmando aqui pelo Twitter que recebeu o ofício do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, encaminhando o relatório da investigação administrativa feita sobre procedimentos de movimentação financeira na 13ª Vara Federal do Paraná sobre a Operação Navajato. Segundo o Dino, o Corregedor sugere a constituição de um grupo de trabalho para aprofundar análises e adotar medidas preventivas, inclusive sobre a cooperação jurídica internacional. Além de concordar com tal proposta, diz Dino, ele diz que enviou o relatório da Corregedoria Nacional para análise da Polícia Federal no tocante a possíveis crimes perpetrados sobre a destinação de recursos financeiros manuseados pela Lava Jato. Então, o Dino acabou de postar no Twitter dele isso, trocando em miúdos aqui os juridiquês, Manu. O que o Dino vai fazer é, mandou a PF abrir um inquérito para investigar os antigos integrantes da Operação Lava Jato, sobretudo na questão das relações internacionais e também sobre possíveis crimes financeiros do dinheiro ali que foi arrecadado, que foi recuperado, esse é o verbo correto, foi recuperado das mãos de empreiteiros e de servidores públicos que desviaram dinheiro da população.